Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Aproveitando a janela especial onde poderá contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais ou que ficaram livres no mercado antes do fechamento da janela de transferências em março, o elenco do esporte deve ganhar de dois a três reforços e o primeiro deles é um velho conhecido. Após ser um dos destaques do Novo Horizontino, eliminado na semifinal do Campeonato Paulista na última quinta-feira pelo Palmeiras, o zagueiro Chico irá se reapresentar ao técnico Mariano Soso nos próximos dias. Oriundo da base do esporte, o zagueiro, de 25 anos teve seu retorno solicitado pelo Comitê Gestor de Futebol do Leão. Em contato com a reportagem do NE45, Guilherme Falcão revelou que o zagueiro é aguardado nesta semana. Deve chegar essa semana. Imagino que quarta ou quinta estará aqui. Há questões burocráticas, rescisão de contrato, e operacionais, mudança para Recife, que estão sendo resolvidas pelas partes, disse o dirigente. O defensor, no entanto, não pode defender o Leão, nem no segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano, sábado, contra o Náutico, e nem na partida contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, uma vez que o clube não pode mais inscrever jogadores nas duas competições. Sendo assim, ele ficará à disposição para confrontos da Copa do Brasil, e da Série B. No Novo Horizontino, Chico esteve em campo em 13 das 14 partidas do clube na temporada. Sempre como titular. Foram ao todo 1.120 minutos jogados. O bom rendimento no clube paulista, somado à necessidade de peças de reposição na zaga visando a Série B, fizeram com que a diretoria do esporte pedisse o retorno do atleta, que inicialmente havia sido emprestado até o final do ano. Formado nas categorias de base do Leão, Chico integrava o elenco profissional do esporte desde 2017, mas nunca se consolidou como titular do início ao fim de uma temporada. Só em 2020 ganhou mais oportunidades no elenco principal. Em 2023, Chico jogou 22 vezes e não marcou gols. Ao todo, soma 93 partidas disputadas pelo Rubro Negro, com dois gols anotados. E aí torcedor Rubro Negro, você apoia o retorno do zagueiro Chico ao esporte? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!